Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Desde já eu gostaria de agradecer a sua visita aqui nesse canal. Se você gostar desse vídeo, por gentileza, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos toda sexta-feira. Se você puder, por gentileza também, dá um joinha, vai ajudar muito o crescimento desse canal. Eu comecei uma série de vídeos no final de 2016 com dúvidas frequentes. Para fazer esses vídeos e os demais vídeos dessa série de dúvidas frequentes, eu coletei dados através do site do portal www.portalsublimático.com.br e dados também aqui do YouTube, do Facebook e do Google. Com todas essas informações em mãos, é possível levantar essas dúvidas frequentes que você busca na internet. Eu separei algumas delas para esse vídeo aqui. Então, me acompanhe até o final. Nos vídeos anteriores, nós conversamos sobre algumas dúvidas frequentes sobre a impressora sublimática e sobre a prensa de canecas. E agora, nos próximos vídeos, nós vamos conversar sobre a prensa plana. Qual a melhor prensa que eu devo comprar? Eu vou separar alguns tópicos aqui para a gente poder conversar. Você pode ficar à vontade nos comentários abaixo para poder comentar sobre isso também. Carro popular, um utilitário esportivo ou um trator? Nacional ou importado? A mesma coisa com a prensa. Eu vou desenrolar alguns temas aqui para a gente poder conversar. Primeiro, você precisa definir muito bem o cliente para definir o produto e o produto define o equipamento. Então, não é a melhor prensa. É a melhor prensa para o seu negócio. E precisa de uma série de informações para chegar a essa conclusão. Então, vamos lá. Vamos ilustrar um pouquinho isso, né? Para ficar mais fácil de entender. Eu tenho um fosquinha. Sabe por quê? Baixo investimento. Baixa manutenção. Peças em qualquer lugar e ainda baratinha. Estrada de terra. Eu rodo bastante em estrada de terra. Eu preciso de um carro desse tipo. Uma condução, na verdade. Ele é refrigerado a ar. Tem lugar que eu vou que não tem nem água para mim. Quanto mais água para o carro. Então, esse motor é refrigerado a água. É simples. E eu mesmo, em muitos casos, posso arrumar esse equipamento. E ele está condizente com o meu atual estilo de vida. Eu vejo a preocupação errada com a melhor prensa. No começo do negócio, não é isso que você deve pensar. Não é a melhor prensa. E sim, ser o melhor profissional. Vou dar um exemplo do dentista. Você vai lá, monta um escritório. Compra todos os equipamentos para ser dentista. Só que você não fez odonto. Como é que vai ser sua vida profissional? Você vai sair furando o dente da galera por aí? O Sebrae diz há 45 anos. E eu acho que talvez não tenha ficado tão claro essa recomendação do Sebrae. Primeiro, conhecimento. E depois, investimento. Acho que com esse exemplo do dentista fica bem claro isso. Mais um ponto. Comentei agora de ser o melhor profissional. E não buscar o melhor equipamento. Então, vamos lá. O Fusquinha é um carro que a maioria das pessoas aprendeu a dirigir. É um carro clássico, né? Se você não sabe dirigir, para que você quer mais do que um Fusquinha para aprender? Então, você deve pensar um pouquinho sobre isso, ilustrando com essa brincadeira do carro. Eu tenho um outro Fusquinha, que na verdade ele está adaptado para o mato. É um Baja. Um kit de fibra que um dia eu mostro para vocês. Ele está todo adaptado para o mato. Diferente de um Fusquinha comum, ele tem uma série de adaptações. Porque um é para o terreno urbano e o outro para o mato. Porém, esse que eu uso no mato, eu aprendi a dirigir no mato, fazer uma série de coisas ali, algumas ferramentas, um guincho, isso, isso e aquilo. Só que agora eu vi que ele está limitado. Então, eu sinto a necessidade de um jipe. Consegue associar isso à questão da prensa que nós estamos conversando? Mais um ponto. Vamos seguir adiante. Então, vamos pensar junto agora, reunindo essas informações, essa introdução que eu comentei do Fusquinha. Até aproveito para me apresentar um pouco mais e melhor para vocês. Então, vamos lá. Vamos pensar juntos. O que vai ser feito com a prensa define o tamanho dessa prensa. Ou seja, o formato dela e se a abertura é lateral ou jacaré. Eu vou dar um exemplo agora do azulejo. Se você vai trabalhar com azulejo, nessa prensa aqui que ela desce reto a chapa, ela tem a abertura lateral, eu consigo encaixar, pensando em azulejos 10x10, um azulejo, dois azulejos, três, quatro, cinco, seis azulejos aqui. Ela vai descer reta e eu vou conseguir fazer isso. Numa prensa jacaré, já não é recomendado colocar esse monte de azulejo aqui, porque você vai ter uma pressão diferente por ela ser jacaré. Ela baixa nesse sentido aqui, no caso da prensa, assim. Primeiro a parte de trás, depois a parte da frente. Então, eu vou ter problema na prensagem de azulejo. Se eu fizer, como eu faço nessa prensa aqui. Agora, a camiseta. Camiseta, eu já posso usar tanto essa como a prensa de jacaré. Por isso, o que vai ser feito com a prensa define o tamanho, ou seja, o formato dela e se a abertura é lateral ou jacaré. Mais um ponto. Prensa jacaré e abertura lateral, que a gente conversou aqui agora. Vou dar um exemplo de um quiosque. Tem alguns alunos que têm quiosque. Imagina se esse aluno, ele não se atenta para o layout do quiosque, e aqui tem uma parede, tem um pilar, tem o final do quiosque. A prensa, ela abre para esse lado. Ela não vai abrir. Não é que nem porta de geladeira que você pode trocar a abertura da prensa. Então, um cuidado extra nisso. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre esses detalhes. Essa é uma observação para você entender coisas que definem como você vai escolher essa sua prensa. Outra questão. Imagine uma unidade móvel, uma towner, um carrinho pequeno. O peso desse equipamento é 60 quilos. Eu tenho uma outra prensa aqui, uma importada, que pesa 20, 25 quilos. 60 quilos e 20, 25 quilos vai definir muito que equipamento eu vou usar nessa unidade móvel. Mais um ponto. O orçamento para o negócio, o espaço de trabalho, o peso, a voltagem também ajuda a definir esse equipamento. Mais um ponto. A estrutura e sistemas das peças, para não quebrar fácil e prensar sempre perfeitamente. Pistão ou mola, a estrutura do cabeçote, regulador de pressão, acionamento manual ou automático, painel e resistência e toda a parte elétrica, chapa teflonada ou não, base de silicone ou feltro, cuidado com as peças plásticas, uma tensão especial principalmente para as 8 em 1, peças de reposição, garantia, manutenção e suporte. São alguns pontos que eu gostaria de levantar aqui. Você começa a entender como é complexo algo que você achava que era tão simples. Por isso que o conhecimento liberta. É um assunto muito abrangente, que envolve planejamento e conhecimento mais profundo do empreendedor e deve saber exatamente que equipamento atende as suas necessidades, a necessidade dos seus clientes e do seu negócio comum todo. Se você está realmente preparado para entrar no mercado, você vai saber exatamente qual prensa comprar. O profissional sabe o que ele deve fazer. Agora, se você está em dúvida, então não compre nada. Diga 2. É melhor o profissional comprar uma prensa simples dentro do seu orçamento e fazer dinheiro com ela e capitalizar o seu negócio do que o curioso, ansioso e impulsivo que acha que vai ter um negócio e empreender e pega o seguro-desemprego e injeta todo o dinheiro em equipamento e não sabe fazer nada. Esse dinheiro investido não vai render, não vai dar frutos e pode inclusive gerar prejuízo. Sem conhecimento não se tem rendimento, ou seja, lucro. Sem conhecimento não se faz bons negócios. Esse canal, patrocinado pelos cursos do Portal Sublimático e pela Chau, agência web, graças aos alunos do portal e os vários negócios gerados dentro da agência, muitos em parceria com os próprios alunos, esse canal retorna todo ano maior, melhor e com novidades e com novos projetos. A proposta do canal é justamente mostrar a importância do conhecimento para quem está pensando em entrar no mercado de sublimação e evitar que tome as decisões erradas no começo do negócio. O mercado diz que é fácil ter um negócio com sublimação, mas o Sebrae diz que não é tão simples assim. Se você não fizer da forma certa, vai entrar para as estatísticas negativas e ser mais um empreendedor frustrado no mercado. Essas dicas, recomendações, sugestões e pequenos puxões de orelha através do YouTube têm transformado o dia a dia de muitas pessoas. Espero que você também possa compreender a importância de se profissionalizar. Na minha trajetória profissional, ao longo dos últimos 14 anos, eu senti muita falta de profissionais me alertando e puxando a minha orelha para evitar bater a cabeça. Por isso, eu faço isso contigo agora, nesse momento, e fico à vontade para dar alguns toques de como fazer, mas também de como não fazer, e assim evitar que você também bata a cabeça. Eu já bati a cabeça por vocês. Valorizo os cabelos que eu perdi ao longo desse tempo. Você não precisa passar tudo o que eu passei para ser um profissional. Você precisa apenas acessar o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo. Eu gostaria de convidá-lo a conhecer o meu trabalho fora do YouTube. Eu tenho dedicado desde 2003 em pesquisas e estudos e, nos últimos 14 anos, eu ensino sobre sublimação. Atualmente, eu estou ministrando cursos através do portal sublimático, tanto cursos presenciais como cursos online. E se você tem interesse em ingressar nessa área de forma profissional, eu convido a entrar para essa rede de profissionais que eu criei ao longo dos anos. Profissionais que fazem a diferença no mercado. Profissionais criativos, com ideias inovadoras e que estão revolucionando o conceito de sublimação no Brasil. Eu chamo esse movimento de ataque laranja. Eu não gostaria que você fosse apenas mais um visitante desse canal. Eu gostaria que você fizesse parte do meu negócio e parte desse movimento contra qualquer tipo de crise. Estamos recrutando novos profissionais para revolucionar o mercado em 2017. Seja um deles e faça parte desse ataque laranja. Na descrição desse vídeo, você encontra mais informações de como fazer parte desse exército de profissionais. E se você gostou desse vídeo, certamente vai gostar dos demais vídeos do canal, como esse outro vídeo aqui. Não deixe de assistir todos os vídeos das séries anteriores com as dúvidas frequentes sobre a impressora sublimática e também sobre a prensa de canecas. Voltamos a conversar sobre dúvidas frequentes no próximo vídeo. Se você gostou do que ouviu nesse vídeo aqui, fique à vontade para se inscrever no canal e também dar aquele joinha. Você também pode deixar o seu comentário logo abaixo, compartilhando algum conhecimento, sugestão ou crítica. Ou simplesmente conversando sobre o assunto que nós abordamos nesse vídeo aqui. Desejo sempre sucesso, um grande abraço e até mais. Desejo sempre sucesso.